Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese. Hoje a gente vai fazer um treino para se resolver rapidinho. 5 minutos, 5 minutos, 30 segundos de estímulo, sem intervalo nenhum. Então a gente vai repetir os mesmos exercícios duas vezes. Então são 5 exercícios diferentes, vamos repeti-lo duas vezes, vai dar 5 minutos de estímulo. Não tem intervalo, transição bem rápida, mas eu tenho uma sacada legal para vocês. A gente vai fazer ele numa versão mais intensa e numa versão adaptada. Então para você que acha que você não tem condições, o treino do Thiago é muito intenso, eu não consigo fazer, eu fico morto rapidinho, nunca consegui completar, não tem desculpa. Agora você vai conseguir. Então como é que a gente vai fazer? Vou mostrar sempre para vocês a versão mais completa, mais intensa e depois eu já mostro para vocês a versão adaptada. Fechou? Seguinte, primeiro exercício, soltou o relógio lá, 30 segundos e não esquece galera, transições muito rápidas, para a gente não perder tempo nisso. A gente vai fazer o burpe. Então ó, fez os 30 segundinhos de burpe para essa versão completa. Para a versão adaptada, a gente vai fazer o sprawl, que é o primo do burpe. Então mão no chão, bate a perna lá atrás e volta. Como a gente está contando por tempo, você não precisa pensar em repetição, só fica de olho no relógio, faltando um, dois segundinhos, você já pensa no próximo exercício, vai mentalizando ele para fazer essa transição ser bem rápida. Segundo exercício, saiu do burpe e do sprawl, você vem para um agachamento com deslocamento, que no caso da versão mais completa, você vai tentar fazer com o salto. Então ó, saltou, deslocou e agacha lá embaixo. Para você que está na versão menos intensa, na versão adaptada, a gente vai dar uma passada, ó, e fazer o agachamento. Então a gente está tirando o salto, certo? Com certeza todo mundo vai conseguir fazer. O terceiro exercício, já vamos direto para o solo, e a gente vai fazer, na versão mais intensa, ó, completa, essa pranchinha que sobe e desce. Então na posição de prancha, a gente, ó, apoia o cotovelo, os dois, mão, a outra. Na versão menos intensa, a versão adaptada, o que a gente vai fazer? Posição aqui de prancha, tira a mão, toca no ombro. 30 segundinhos. Eu estou colocando no ombro oposto, a gente até poderia colocar no mesmo ombro. Isso vai fazer pouca diferença, tá? Terminou esse, a gente vai deitar no solo. Na versão completa, a gente vai fazer o canivete. 30 segundinhos também. Se prepara para fritar, porque frita. Na versão adaptada, o remador, também não menos intenso, vai pegar bastante. E aí, para a versão completa, a gente vai finalizar, né, o primeiro round, que são dois, a gente vai fazer um skipping, que é esse joelho lá em cima, fazendo o movimento saltando bem. E a galera que está no começo, vai fazer um trotezinho no lugar, um pouco mais curto, tirando um pouco o pé no chão. Se você não quiser tirar nada do chão, está muito cansado, tira menos, mas uns 5 minutinhos, 30 segundos cada estímulo, acho que todo mundo vai conseguir fazer. Galera, esses foram só 5 minutos. Vai trazer uma intensidade legal, vai ser bacana. Imagina com 20 minutos. No meu programa, no Total Hit, a gente tem sempre essa opção, tem sempre o treino mais completo e tem sempre a versão adaptada. Então não tem desculpa, todo mundo vai conseguir fazer. Só precisa de força de vontade, de determinação, tirar a preguiça para bem longe, espantar ela e começar, e dar o primeiro passo. Continua conectado nas minhas mídias sociais, meu canal do YouTube, Face, Insta, sempre tem muita novidade vindo por aqui. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho